É mesmo como dizem O tempo cura tudo Tanto as dores do corpo Quanto as doenças do espírito Mesmo que seja através do remédio do derradeiro fim Ah, se a gente conseguisse esquecer o futuro E parasse de viver no passado Nem que fosse pelo ínfimo segundo E quem me dera Por um minuto E aí E aí E aí E aí E aí E aí